Que o motivo de tudo que a gente vai fazer essa noite aqui venha ser o Senhor. Amém, meu povo? Oi, gente, eu já falei a vez passada, o culto passado. Responde pra mim que eu sou carente. Amém? Obrigado. E ainda mais hoje. Hoje eu tô sem a Mayara, hoje eu tô mais carente ainda. É. Obrigado, gente, obrigado. Hoje eu tô carente, a Mayara foi... Tá, vem cá, viu? Obrigado, obrigado. Tô me sentindo mais amado agora. Então, é, mini coraçãozinho pra mim. Muito obrigado, Camille. Então, hoje eu tô mais carente, a Mayara foi pregar lá em Gaspar. Diz o Telmo que chamaram ela porque ela prega melhor que eu. Tudo bem, não vou discordar. Então, vamos orar, gente? Vamos começar essa reunião orando? Aleluia. Você que está online, sinta abraçado aí também, que o Espírito Santo possa falar com você. Em nome de Jesus, fecha os olhos. Fala com teu pai que ele tá aqui. Espírito Santo, muito obrigado por mais uma noite aqui no Imersão. O Senhor sempre nos surpreende com a tua graça, com o teu amor. O Senhor tem nos surpreendido, Deus, com a tua presença. Eu peço que o Senhor venha com graça, com misericórdia essa noite. E que mais uma vez o Senhor nos surpreenda, Deus, com a tua presença, com a tua doce presença. Eu quero te falar também, Jesus, que o motivo de tudo que a gente faz aqui é um só. Te adorar, Deus. Engrandecer o teu nome. Então, que essa noite o Senhor venha receber honra. Venha receber glória, majestade, favor. Tudo é pra ti, Deus. O Senhor é digno de tudo. O Senhor é digno das nossas vidas. E o Senhor é digno do nosso coração. Quantos podem dizer amém? Amém. Ele é digno. Aplauda Ele, em nome de Jesus. Aplausos Você me chama pra caminhar O firme fundamento do que não se vê O real invisível Que me faz ir além do que é tangível Não pelo que vejo Mas pelo que creio eu Fixo os meus olhos O Senhor é digno do que é tangível E consuma a dor Da minha fé Você me chama pra caminhar O firme fundamento do que não se vê O real invisível Que me faz ir além do que é tangível Não pelo que vejo Mas pelo que creio eu Fixo os meus olhos Que me faz ir além do que é tangível A minha recompensa é você A minha recompensa é você A minha recompensa é você Grave eternidade em mim Jesus Mas tudo é passageiro aqui A minha recompensa é você 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 Eu fixo os meus olhos E consumador E consumador A minha recompensa é você 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 Grave eternidade em mim Jesus Pois tudo é passageiro Pois tudo é passageiro aqui A recompensa é você A recompensa é você A recompensa é você A minha recompensa é você A 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 recompensa é você E creio eu, fixo nos olhos, tua dor e consuma a dor na minha fé. Diga mais uma vez. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, minha recompensa é você. Aplauda, Senhor. Eu não conheço outra canção. Que lhe descreva imperfeição. Que lhe descreva imperfeição. O que Ele é? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Oh, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção. Que lhe descreva imperfeição. Eu não conheço outra canção. Que lhe descreva imperfeição. Santo, Diga que lhe descreva imperfeição. Santo, Deus poderoso. Oh, só tu és santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso. Deus poderoso. Deus poderoso. Deus poderoso. Santo, Santo, Santo. Deus poderoso. Deus poderoso. Deus poderoso. Só tu és santo. Só tu és digno. Da nossa adoração O que é que os anjos Que os fazem se prostrar O que é que os anjos Vêm que os fazem cantar Santo O que é que os anjos Vêm que os fazem Se prostrar O que é que os anjos Vêm que os fazem cantar Santo O que é que os anjos Vêm que os fazem Se prostrar O que é que os anjos Vêm que os fazem cantar Santo O que é que os anjos vêm que os fazem se trouxar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar? Santo, 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 Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso não há, não há outro igual. Santo, Santo, Deus poderoso não há, não há outro igual. O que é que os anjos vêm que os anjos vêm que os fazem cantar? Santo, Santo, Deus poderoso não há, não há outro igual. Só Ele tem o poder pra te libertar, poder pra te curar. Porque Ele é Santo, Ele é Santo, o único digno de todo louvor. Santo, Santo poderoso não há, não há outro igual. Santo, Santo poderoso não há, não há outro igual. Deus poderoso não há, não há outro igual. Deus poderoso não há, não há outro igual. Deus poderoso não há, não há outro igual. Amor, batizado, batizado Todo o que consome Nós te desejamos Chamas do amor Batizamos, batizamos E ter mais paixão por ti e você Mais paixão por ti e você Mais paixão por ti e você Mais paixão por ti Com profundo alto largo é teu amor 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 Mais paixão por ti e você Só as vozes declarando isso Nos dê mais paixão por ti Isso, ore, faça dessa canção na sua oração Mais paixão por ti e você Mais paixão por ti e você Nos dê mais paixão por ti e você 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 Com profundo, alto, largo é teu amor 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 Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. O amor se ganha, de graça o reino, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Amém. 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 E eu me lembro para uma passagem. Lá de. Isaqueu. Ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E eu imagino ele. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. E ele falou. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Para Jesus poder me ver. Para me chamar a atenção de Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa. E a ideia dele foi de subir na árvore. E aí Jesus viu ele e falou, Zaqueu, desce. E talvez a gente se acostumou, talvez só vim aqui hoje e se alimentar da palavra de hoje, amanhã e na semana. Vou dividir essa palavra de hoje por uns sete dias. E uma coisa que Deus tem que falar do meu coração. Quer que algo diferente aconteça? Faz algo diferente. Eu não estou dizendo aqui para você gritar e chamar a atenção de Jesus. Não, a gente fala, eu costumo dizer que esse ambiente aqui, ele é bom, ele é gostoso. A gente consegue sentir a presença. A gente tem um contato aqui com os outros irmãos e é gostoso. A gente chora, mas na segunda-feira, na terça-feira, não é fácil. A gente sabe que é lá que a gente precisa de Jesus. É ali que a gente precisa incendiar o nosso coração. Eu quero conhecer-te mais Eu quero conhecer-te mais Eu quero conhecer Eu quero conhecer demais Eu quero conhecer 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 Tu és o mais belo Entre os milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E o meu amado é o mais belo entre milhares e 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 mil Tu és o mais belo, sim Tu és o mais belo Jesus Fala isso pra Ele Tu és o mais belo, sim Tu és o mais belo, sim Tu és o mais belo Jesus Jesus, tu és o mais belo sim, tu és o mais belo sim, tu és o mais belo, Jesus. Sabe, queria que você olhasse para mim um pouquinho aqui. Às vezes a gente canta, Jesus, tu és o mais belo, entre os milhares e milhares. Mas eu sei que você vai ser sincero e você vai concordar comigo, que às vezes o pecado vem e a gente troca Jesus, que a gente fala que Ele é o mais belo, às vezes por uma coisa tão pequena. A gente troca, a gente é assim. E por que será que naquele momento que o pecado vem, eu não consigo acreditar de fato que Jesus é mais belo do que o pecado que está sendo apresentado para mim? Por que? Sabe, o Senhor tem falado comigo que a gente não consegue perceber que Ele é o mais belo, porque ainda os nossos olhos não se abriram para a beleza dEle. A Bíblia diz, a gente cantou aqui, que os querubins, eles esconderam o rosto quando tiveram uma visão de Jesus. Por quê? Porque quando eles viram Jesus, eles perceberam que eles não eram dignos daquela visão. Eles perceberam que Jesus, que Deus era alguém muito belo. Eles perceberam que Ele era muito, muito belo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero orar agora para que os nossos olhos se abram. Para que a gente possa perceber de fato a beleza que há em Jesus. Porque quando o pecado vier, a gente vai dizer assim, tudo bem, essa proposta aí é até legalzinha, mas a beleza que eu encontrei em Jesus é muito melhor. A beleza que eu encontrei em Jesus é muito melhor, é muito superior, é isso. Então eu queria que agora você fechasse seus olhos e orasse com fé. Jesus, eu oro para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Pai. Eu oro para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, isso não vem de nós. A minhas palavras aqui não tem poder para fazer isso, Espírito Santo. Mas o Senhor, o Senhor tem todo o poder, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Então eu oro, Pai, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos essa noite aqui. Abra os nossos olhos, que as escamas caiam dos nossos olhos. E que a gente possa perceber a Tua beleza. Que a gente possa perceber a Tua majestade. Que a gente possa perceber quem o Senhor é de fato. Porque quando o pecado vier, a gente vai dizer, pecado, você é feio. Perto da beleza que eu encontrei em Cristo Jesus. Realmente a gente vai dizer, Jesus, Tu és o mais belo. Entre os milhares e milhares e milhares. Jesus abre os nossos olhos essa noite. Para que possamos ver quem o Senhor é. Nós queremos ter uma visão de quem o Senhor é. Assim como Isaías teve uma visão. E foi tocado nos lábios. E reconheceu. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito num povo de impuros lábios. Deus toca nos nossos lábios. Deus toca na nossa vida essa noite aqui. Que a gente possa sair desse lugar transformados pela Tua glória. Pela visão de quem o Senhor é. Essa é a nossa oração essa noite aqui, Jesus. Abre os nossos olhos, Pai. Que as escamas dos nossos olhos caiam. Em nome de Jesus. Tu és o mais belo, sim. Tu és o mais belo, sim. Tu és o mais belo, Jesus. Jesus, tu és o mais belo, sim. Tu és o mais belo, sim. O pecado não é mais belo. As propostas não são mais belas. O Senhor é mais belo. O Senhor é mais belo. Tu és o mais belo, sim. Tu és o mais belo, sim. Tu és o mais belo. Será que você pode dizer isso com verdade? Dizer, Jesus, o Senhor é o mais belo. Tu és o mais belo, sim. Tu és o mais belo, sim. Tu és o mais belo. Esse é o nosso clamor, Jesus. Jesus. Tu és o mais belo, sim. Tu és o mais belo, sim. Tu és o mais belo Jesus Jesus Tu és o mais belo Sim Tu és o mais belo Sim, Tu és Tu és o mais belo, Jesus Tu és o mais belo, Jesus Nós declaramos essa noite Tu és o mais belo Sim Tu és o mais belo Sim Tu és o mais belo Jesus E o meu E o meu amado É o mais belo Em milhares E milhares E o meu amado É o mais belo É o mais belo Entre milhares E milhares E milhares E o meu amado É o mais belo Entre milhares E milhares O meu amado É o mais belo Entre milhares E milhares E milhares O meu amado É o mais belo Milhares 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 Venham ser verdade Dentro do nosso coração Que realmente O Senhor venha ser o mais belo Entre milhares E milhares E milhares Que o Senhor venha ser o mais belo Que as propostas desse mundo Que o Senhor venha ser o mais belo que o pecado Que a sua luz brilhe mais nas nossas vidas Que o Senhor seja muito mais Que a tua presença Venha ser muito mais atraente Do que o pecado Que a beleza que há em ti Venha ser muito maior Muito melhor Do que a beleza do pecado Em nome de Jesus Essa é a nossa oração Essa noite Pai Faça isso Muda a nossa vida Abra a nossa visão Em nome de Jesus Quem crê nisso E deseja isso Diz um amém Amém Você pode sentar Obrigado Obrigado Cambuca Aleluia Obrigado Ana Aleluia Sabe Às vezes a gente vem nos cultos Nas reuniões Participa do in home Participa de tudo Se tiver eventos todo dia na igreja A gente está aqui Mas a gente não consegue Ter ainda uma visão clara De fato De quem o Senhor é Que a gente possa vir na igreja sim Mas que a gente possa perceber Quem ele é Não só aqui na igreja Mas durante o nosso dia a dia Na nossa vida comum Que a gente perceba a beleza Que há em Cristo Jesus A beleza de fato que há nele É muito interessante Eu citei ali Isaías No começo do Do livro de Isaías Do profeta Isaías Ele começa o livro Descendo a lenha Todo mundo apontando assim ó Ai de vocês Seus pecadores Luizão Tu não vale nada Tu é um cretino Isso é verdade Mas tudo bem Mas tudo bem Ele Ederson Tu casou Tu é feito É um milagre É verdade Então Isaías começa O livro Descendo a lenha Chamando todo mundo Chamando todo mundo de pecador Vocês não valem nada Vocês são os cretinos Vocês são os pecadores Vocês não prestam Só que de repente No capítulo 6 Ele tem uma visão do céu Isaías tem uma visão do céu E antes Isaías dizia assim ó Ai de vocês pecadores E depois que ele tem uma visão do céu Ele fala assim ó Quer saber? Não é ai deles não Ele fala assim Ai de mim Que sou pecador Percebe que antes de ele ter uma visão do céu Ele dizia assim Ai de vocês Mas quando ele tem uma visão de fato De quem Deus é Ele fala assim Ai de mim Que a gente perceba quem Deus é E assim como Isaías A gente pode dizer assim Ai de mim Deus Se não fosse a sua graça O seu amor na minha vida Amém? Que possamos perceber quem ele é Em nome de Jesus Já estou pregando né Mas não é sobre isso que eu vou pregar Mas vamos lá Então Muitos recados essa noite Vou tentar ser breve Primeiro recado Ô João fazia tempo que tu não estava ai Né? É Estava de folga Pecador Mandei mensagem pra ti Me deixou no vácuo Duas vezes irmãos Você vai só cheirar a ceia tá? Mas tudo bem Esse é o outro Depois a gente conversa João Então Primeiro semana que vem Tem o nosso Conexão gente E vocês Dá-lhe prata Até tomei água pra dar o tempo ali Assim ó Pela agitação Eu não sei o que vai ser de mim Que Deus ajude Que Deus fortaleza minhas costas Que Deus fortaleza meu dedão Dedão do pé Que Último Conexão Último Conexão Último Conexão Eu não tenho nada a ver com isso tá? Eu não tenho nada a ver com isso aqui É Se continuar assim Semana que vem Ninguém vai ter voz mais É assim ó Último Conexão Voltando O assunto Que eu tava dizendo Último Conexão Meu dedão Ele ficou preto Ele ficou preto Eu achei que ia ter que amputar o meu dedão gente Então que Deus ajude meu dedão Essa edição do Conexão Que me dê forças De verdade Quando terminou a Conexão Eu deitei na minha cama Eu achei que eu ia acordar Só no próximo domingo Mas Deu certo Deu certo Deus foi bom comigo Eu sobrevivi Então que Ele Me ajude a sobreviver de novo É Assim gente Vocês não deixam eu fazer nada É muita mensagem no WhatsApp Pode isso Pode aquilo Pode não sei o que Pode me perguntar Você podia tacar fumaça na igreja Vai Vai ter Vai ter Daí eu falei assim ó Vai ter fogo junto Porque fumaça tem o que? Tem fogo também né Ah talvez um pouquinho Daí eu falei Não gente Vamos tacar fogo na igreja cara Daí não dá mano A Mari tá dizendo que confete não Mas não vai dar Não vai dar a Mari Sabe porque que a Mari fala de confete não? Gente confete Só pra saber Confete é aquela desgraça Que tu coisa assim Sai aquele Até hoje Às vezes no culto de domingo Eu tô aqui na frente O pastor Tamo tá aqui pregando De repente A caixa de som aqui começa a vibrar Vem um confete lá de baixo assim Eu vou lá finge que nada é nada Junto assim Até hoje Faz um ano eu acho É Então Aquilo é uma desgraça Aquilo não sai nunca Mas fazer o que né Fazer o que né Vai ter que liberar o confete Mari Não vai ter jeito É Não vai ter jeito Quem estourar o confete vai limpar Tá Vamos lá Então Semana que vem vai ter conexão Como é que vai ser ali Vai começar na sexta-feira É Às vinte horas tá Vamos tentar não atrasar Vai até sei lá que hora daí E no sábado a partir das quatorze horas Né Duas horas da tarde ali E vai embora Né Vai embora Então você que vai vir aqui Na parte da tarde Vai chegar com as duas horas da tarde Você vai fazer o que Você vai trazer um pratinho de comida Um bolinho Vai trazer um salgadinho Um negocinho que a gente vai juntar tudo E depois De muita coisa que vai ter aqui A gente vai comer ali Tem um momento ali De comunhão Amém? Então não esquece do pratinho Ah eu não tenho Eu não tenho o que fazer É Vai trazer um prato vazio também Tinha vergonha na cara Tá Ah não sei fazer bolo Não sei nada Não sei Pede pra avó Compra ali na padaria Tá bom gente? Tamo junto? É Menos cavaco seco gente Aquilo não é de Deus Sabe o que é cavaquinho seco? É aquele negócio duro Cara Aquele negócio Aquele negócio eu não sei Por que que alguém compra aquilo Quando a gente fazia o grupo de convívio Todo mundo trazia aquilo cara Daí no final Ficava um monte daquele negócio seco Daí eu não sabia Eu não entendo O que que é aquilo Aquilo tu come cara É uma coisa meio assim ó Vai dando uma tristeza Sabe? É É Isso Não dá pra saber se é doce Salgado É uma coisa estranha Não sei Não goza aquilo lá Então não traz aquilo Na verdade Nem quem trouxe come aquilo lá Essa é a verdade A verdade é Que é melhor trazer um do origem Do que trazer aquilo Tá bom? Tá Então gente Conexão tá Você que não sabe o que que é conexão Vou tentar explicar de maneira Rápido aí Conexão é um movimento que a gente Que Deus colocou no nosso coração Pra juntar Os jovens com os adolescentes Onde a gente fala sobre gerações Onde a gente fala sobre legado A gente usa toda essa brincadeira A gente encana A gente faz todo esse negócio Essa loucura toda Mas na verdade é pra trazer uma mensagem Pros mais novos É E pra gente também Pra gente lembrar daquelas pessoas Que vieram antes de nós Pra gente honrar aquelas pessoas Que vão vir E pra gente pensar também No legado que a gente quer deixar Pra próxima geração Ou será que a gente quer ser um vasilha? Que vão lembrar de nós Dizer assim Ai, o meu avô É O meu avô era alguém sem graça Que nasceu Cresceu e morreu Então que a gente possa deixar Um legado pra nossa geração também Amém? Então conexão fala disso, tá? Então vai estar aqui a pastora Viviane Martinello Aleluia Pregando Na sexta Isso eu não quero saber, tá? E sábado à noite vai estar aqui o pastor Telmo pregando Vai ser Vai ser um tempo muito precioso E assim gente, ó Ó Gente, presta atenção aqui E a edição do Conexão desse ano O primeiro Conexão Presta atenção Que esse recado é importante Presta atenção Olha aqui, ó Ei, ó Prestou? A edição do Conexão desse ano A primeira edição A gente tem uma novidade A gente vai permitir Que os familiares Que os pais participem juntos Por que disso? Como o Conexão fala de geração Qual é o tema desse ano do Conexão? A... A... Sabe aquele texto que fala de Malaquias que É... O coração dos filhos Iam se convertendo Iam se converter o coração dos pais E dos pais para os filhos Então, esse é o tema do Conexão desse ano Essa conexão É... 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 Então, convida ele Convida ela Que vai ser uma benção Entendido, gente? Deu para entender o recado? Estamos juntos? Então, tá Vamos seguir Então, segunda-feira Escola Bíblica Raízes Terça-feira Grupo de Convívio Quinta-feira Culto de Mulheres Falar bem rápido Sexta-feira começa a Conexão Vamos lá Bem-vindas ao Imersão Coloca a arte Bem-vindas ao Imersão Vê se tem arte aí Não tem arte Deixaram no vácuo É igual É igual quando a Carol cantou aqui pela primeira vez, né Carol? Vou contar Vou contar Vou contar Gente, Carolzinha, né? A nossa linda, maravilhosa Carolzinha Cantou aqui pela primeira vez E a gente usa o fone de ouvido Sabe? Vocês percebem? A gente tem o recurso aqui do retorno O músico se ouve pelo fone E a gente se comunica também pelo fone O cara da mesa E quem ministra aqui Não sei se vocês já notaram Às vezes quem ministra Tem outro microfone aqui do lado Não sei se já perceberam Esse microfone é pra quê? É pra comunicação Esse microfone Só quem ouve esse microfone São os músicos E às vezes o Will pega e fala nesse microfone Deixa de ser ruim seu guitarrista Ele fala alguma coisa ali E nesse dia a Carol tava ministrando Daí o Will começou a falar nesse microfone Vai Carol Flui Carol Só que a Carol não sabia Que tinha que aumentar aquele microfone do Will E ela não tava ouvindo o Will E daí o Will começou Vai Carol Flui Carol E a Carol indo Fluindo De repente a Carol começou a parar E o Will empolgado Vai Carol E a Carol E o Will Vai Carol Vai Carol E a Carol Ah tá Daqui a pouco o Will percebeu que não ia rolar Daí o Will assim ó Flui Carol Daí ele desistiu Ele falou assim ó Tá não quer fluir então Tá bom então Então deixe Então 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 Resumindo Você que tá entrando agora no louvor Tem uns novos aí Né Egue o fone Egue o microfone do Will tá Bem vindo ao imersão Nem sei porque eu falei isso Mas eu lembrei Eu lembrei por causa de alguma coisa Agora já esqueci do que eu ia falar também Bem vindo ao imersão Vamos lá Nada a ver É Eu tô pensando na Maiara Amor te amo amor Te amo amor Tá assistindo Amor faz trogonópolis pra minha semana Amor eu tô carente hoje amor Então vamos lá Bem vindo ao imersão Que que é o bem vindo ao imersão Vamos lá Primeiro aí eu quero Que fica em pé É a G E a Lê Fica em pé aí A G A G A G é a G do Will tá É a G do Will Aleluia Gil É do Will tá E a Leandra É Tem o livre acesso A ti Sabe né Mas Mas tudo bem É Então a Leandra e a G Tão na frente desse projeto aí E Pra que que serve o bem vindo ao imersão Você que é menina E tá E é nova no imersão Tá começando agora Ou não se envolveu ainda com o pessoal Esse grupo é pra você Pra você Você participa de um café Tem uma troca de experiência É um momento muito legal pra encorajar Pra gerar conexões Amém gente? A gente acredita muito nas conexões de Deus Então esse grupo é um lugar onde A gente vai conseguir algumas conexões Tá bom? Então você que tá sentindo sozinho ainda Desconectada Esse encontro é pra você Amém? Você que é menina E você que é menino Calma que a gente vai fazer um Um bem vindo Bem vindo ao imersão E falando nisso Luizão Falando nisso Luizão Cadê o bem vindo Luizão? Esqueci É complicado É complicado Eu oro Eu oro Eu jejuo Mas não muda Não muda É Não muda Não muda Luizão Se até semana que vem não tiver essa arte aqui Tudo pronto Tu vai cheirar a ceia pro resto da vida Luizão Então o Luizão e o Dé Estão fazendo movimento E o João O João também vai estar ajudando no movimento aí Do bem vindo ao imersão Tá? Vai ter futebol Vai ter churrasco Esse é muito mais legal Do que o das meninas Eu Que isso? É conexão já mano Trouxeram vovuzela já? É Mas assim ó Eu concordo com as meninas Que já demorou né gente? Já demorou né? Então bora fazer isso daí funcionar né? Tá bom? É Deus tá falando aí Então você que é menino novo Né? Vai ter um futebol Você que é perna de pó igual eu Só vai pra olhar irmão Né? Porque se eu Se colocar eu num campo de futebol Eu acho que sei lá Eu corro dois metros e caio duro já Passa pra mim Já caí Entendeu? É vai ser uma tragédia cara Então eu nem entro Tá? Eu fico lá fora Jogando a bola pessoal Então vamos lá In college Coloca o in college aí Então tá aí o nosso movimento da universidade In college Então você que faz faculdade aí na Izucre E na Unesc É Entra em contato com aquele número ali ó E pede todas as informações ali Que tá nascendo mais horários Mais grupos Mais reuniões Então tá mudando toda hora ali Então eu não tenho nem como dar aqui os horários E as informações certinho tá bom? Então entra em contato ali Que vai ser uma benção Participa desses movimentos Que já tem dado muito fruto gente Tá bom? Eu tô muito feliz Visitante Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a mão bem alto Seja bem-vindo Seja bem-vinda Vem aqui na frente cantar uma música não Brincadeira É Fica com a mão erguida um pouquinho Que você vai ganhar um presente nosso Você que é visitante Fica com a mão erguida só um pouquinho Que os irmãos estão vindo ali ó Vão te dar um presente tá? Se cansar a mão aí É Pede ajuda pro irmão do lado aí Que vai dar certo tá bom? É Já é o nosso Nosso fly Já é o nosso fly Então você visitante Que recebeu Esse fly do imersão aí Você vai perceber que tem um QR Code Ok? Então pra que que serve isso? Se você apontar a câmera do seu celular De um jeito meio mágico Meio Tipo Joia azul infinito Você vai parar dentro do grupo do WhatsApp Do imersão Só que no grupo do WhatsApp Eu já vou te avisar Tem muita figurinha Principalmente assim ó Antes do conexão É muita mensagem É muita figurinha Então se você não gosta de muita mensagem Muita figurinha Não entra Isso É Deixa pra lá Então se você gosta E você gosta de zoar com os irmãos E ver figurinha do Luizão Com a toalha na cabeça Esse tipo de coisa O Will No último conexão Com uma saia rosa Que ficou bem estranho Mas tudo bem Amarela Ah não Amarela Amarela não é rosa Desculpa Tá Vou falar outra coisa Vou falar outra coisa No último conexão Pintaram a cara do Will de amarelo E o Will Foi ministrar o louvor Aqui no conexão De repente Uma pessoa do YouTube Colocou assim ó Gente esse louvor Tá tão benção Que o rosto do ministro Brilha Cara Quando eu li aquele comentário Eu quis morrer Eu fiquei com vontade de ir lá E dizer assim Não irmão É glitter Não era a glória de Deus Era a galera do conexão Que pintou ali De amarelo Tinha também o prateado Quando eu vi o Ederson Eu levei um susto Eu olhei pro Ederson Tudo prateado Meu Deus Parecia aqueles caras Que ficam no centro Estátua assim ó Era Jesus aquilo Nossa Tudo bem que não tinha beleza nenhuma em Jesus Mas Tá Vamos ofertar meu povo Amém Então Pega na sua mão sua oferta aí E vamos orar Em nome de Jesus Senão eu não vou pra palavra hoje Jesus Muito obrigado Por tudo que o Senhor tem feito No nosso meio Nós Nós queremos te adorar também Com as nossas ofertas Pai Deus Não é por barganha Não é por troca Não é pra te dar vinte Pra receber quarenta Não tem nada a ver com isso Mas é por um coração generoso Entendendo tudo que o Senhor tem feito Entendendo que Abba Pai Tem investido no órfão Na viúva E querendo fazer parte disso Pai Então nos dê um coração generoso E abençoa aquele que não tem Prospera Pai Em nome de Jesus Faça isso no nosso meio Pra tua glória E amém Você que vai ofertar com o dinheiro O espécie Levanta sua mão assim Bem alto Os meninos vão até você Você que quer fazer com a máquina do cartão Chega lá atrás Com a Carolzinha E pros mais modernos aí Querem fazer um pix Faz um pix aí irmão Amém? Que sejam bem Nosso coração queima Nosso interior deseja O dia da tua volta O dia do nosso encontro Nosso coração queima Nosso interior deseja O dia da tua volta O dia do nosso encontro Nosso coração queima Nosso imperio de Deus O dia da sua volta O dia do nosso encontro Aleluia Obrigado meus cambucada Valeu aí meu querido, Deus te abençoe Tapoer de Cristo, Garota Unção Amém O João é o vaso pra honra Não é pra desonra Toda noite do Conexão Do Imersão Eles fazem uns recados E fazem um desenho ali pra mim Esses dias me perguntaram Que desenho é esse que tu fala Fabiano? Eles fazem um desenho da minha pessoa, me zoando é claro Daí hoje, só pra vocês saberem Colocaram um desenho da Mayara Que ficou bem bonitinho Escrito May E daí colocaram no outro lado Um desenho meu bem feio, chorando Escrito Fabiano, triste e carente E colocaram a distância que a gente tá 318 quilômetros Então Ah, ela já tá vindo Ah, tá bom Então Não te mete aí Tá ao seu metido Vai cuidar da tua vida Da tua mulher Aleluia Vamos ouvir a palavra, minha gente? Amém? Senão eu só fico aqui rindo com vocês, né? Meu Deus do céu Vocês não são fácil É A Mayara fala Vai rápido no recado Ela briga comigo, gente Hoje eu pensei Vou rápido Não consegui, ó Não consegui Vocês não me deixam em paz Aleluia Gente Abre a Bíblia comigo Em Gênesis Capítulo 5 Capítulo 5 Deixa aí no capítulo 5 Como diz um amigo meu Abre em Gênesis Abre em Gênesis No capítulo 5 Mais pentecostal, assim, né? Então É do nada Às vezes eu tô pregando Alguém se afina Não sei se Ou eu sou muito engraçado Não sei É Pra me ajudar Pra me atrapalhar Não sei Alguma coisa é É igual eu rindo Das piadas do Thelma Às vezes Tem umas piadas do Thelma Que eu já ouvi Umas 392 vezes Eu sempre rio Eu sou amigo, né? Tem que rir Então vamos lá Gente Capítulo 5 de Gênesis É um capítulo Que a gente nunca lê Quando chega no capítulo 5 de Gênesis A gente vira a página e fala Próximo Eu duvido Tá, talvez tenha alguma exceção Tá bom Não vou colocar todo o mesmo Na mesma panela aqui Mas normalmente Quando chega no capítulo 5 de Gênesis A gente troca a página A gente não aguenta ler Fulano gerou ciclano E gerou ciclano Que gerou não sei quem E viveu não sei quantos anos Que gerou ciclano E gerou não sei quem A gente não aguenta E eu nem ia ler Mas eu quero ler só um pouquinho Pra não cansar vocês Eu não vou ler tudo Porque seria muita maldade Seria muita maldade Porque eu ia ler tudo Sabe por quê? Porque eu ia dizer assim ó Vocês vão pagar Porque nunca leram Mas eu vou ler A partir do versículo 10 Porque Existe algo nessa Nessa descendência aqui de Adão Que é algo muito preciosa Que é algo que Às vezes a gente Passa despercebido E eu queria Falar sobre isso Com vocês essa noite aqui Então vamos lá Gênesis capítulo 5 A partir do verso 10 Aqui a descendência de Adão Tá bom? Verso 10 diz assim Depois que gerou Cainã Enos viveu 815 anos E gerou outros filhos e filhas Viveu ao todo 905 anos E morreu Aos 70 anos Cainã Gerou Malaléu E depois que gerou Malaléu Cainã viveu 840 anos E gerou outros filhos E filhas E viveu ao todo 910 anos E morreu Aos 65 anos Malaléu Gerou Jared E depois que gerou Jared Malaléu viveu 330 anos E gerou outros filhos E filhas Viveu ao todo 895 anos E morreu Aos 162 anos Jared Gerou Enoque Depois que gerou Enoque Jared viveu 800 anos Gerou outros filhos E filhas E viveu ao todo 962 anos E morreu Agora eu queria Que você prestasse atenção Aos 65 anos Enoque Gerou Matusalém Agora no verso 22 Depois que gerou Matusalém Enoque Andou com Deus Por 300 anos E gerou outros filhos E filhas Até aqui E amém Aleluia Eu não sei se vocês O que vocês pensam Quando vocês leem isso Mas eu fico impactado Gente Só pra gente perceber Um pouquinho Pra gente Quero que vocês Pensem comigo Hoje aqui Adão pecou Lá no jardim Vocês sabem a história Caiu E Depois que Adão caiu E foi expulso Do jardim do Éden Teve aquela Separação do homem Deus É O homem começou A se multiplicar E Veio a história De Caim e Abel Depois Nasceu Sete E através De sete Veio essa geração Aqui Que era um dos filhos De De Adão Só que é interessante Que o autor de Gênesis Ele conseguiu resumir A vida De todos eles Em dez segundos Pra exagerar É ou não é? Nasceu Cresceu Reproduziu E o que? Morreu Fulano Nasceu Cresceu Reproduziu E morreu Nasceu Cresceu Reproduziu E morreu Só que quando chega E Enoque Algo muda Fala Nasceu Cresceu Reproduziu Mas aconteceu Algo diferente Ele Andou Com Deus E numa descendência De pessoas Que estavam Afastadas De Deus Agora Deus Encontra alguém Numa geração Caída Afastada De Deus Que decidiu Andar com Deus Cara Eu não sei Se isso Te empolga Mas isso Me empolga Muito Enoque Andou Com Deus Por trezentos Anos E talvez Você pergunte Assim Fabiano Mas o que é Andar com Deus A resposta Disso Não precisa Abrir Mas A resposta Disso Tá lá em Amós Três Três Não tem só Esse texto Bíblico Que fala Sobre isso Mas Amós Deixa muito Claro Que diz Assim Duas pessoas Andarão Juntas Se Duas Pessoas Andarão Juntas Se não Estiverem Não andarão Juntas Se não Estiverem De acordo Ou seja Pra andar Junto Com alguém Eu preciso Do que? De acordo Eu preciso Pensar como aquela Pessoa Eu preciso Estar de acordo Com aquela Pessoa Pra conseguir Andar junto Com essa Pessoa Concorda Comigo Se eu não Concordo Com alguém Se eu ando Com alguém Eu discordo De tudo Dificilmente Eu vou andar Junto Com essa Pessoa Normalmente Um amigo Seu Por exemplo Você tem Amigo Que é Seu amigo Você concorda Você tem Identificação Você anda Junto Então da mesma Maneira Deus Nós só Vamos conseguir Andar com Deus Como Enoque Andou Com Deus Uma geração Totalmente Corrompida Que não É diferente De hoje Se nós Estivermos De acordo Com Deus E o que é Estar de acordo Com Deus Agora eu queria Que vocês abrissem A Bíblia Comigo Em Mateus No capítulo 11 No verso 29 Mateus 11 29 Andar com Deus É estar de acordo Com tudo Que Ele diz Com tudo Que Ele fala E diz assim Um texto muito conhecido Tomem sobre vocês O meu jugo E aprendei de mim Pois sou manso E humilde De coração E vocês encontrarão Descanso Para suas Almas Que texto maravilhoso É esse Aprendei de mim Que sou manso Humilde Tomem sobre vocês O meu jugo Essa palavra jugo Aqui Jesus Ele usava Coisas comuns Do dia a dia Para explicar Princípios Do reino Do reino De Deus Amém Estamos juntos Nisso Então as vezes A gente vê Algumas coisas Na Bíblia Que para nós Não é rotina Não é uma coisa comum Mas no tempo De Jesus era Amém Então Ele falava Sobre a plantação Sobre o joio Sobre o trigo Ele falava Sobre coisas comuns Sobre a semente Que caia na terra Então tudo o que Ele Via ao redor dele Ele usava aquilo Para trazer uma mensagem E o jugo Era algo comum Na época de Jesus Também O que é o jugo O jugo O pastor Telmo Já explicou isso Algumas vezes Aqui na Bapai Mas o jugo O jugo É aquela Aquela ferramenta Aquela peça Que junta dois bois Numa carroça Quem já viu Dois bois Com aquela madeira Assim ó Segurando Juntando um ao outro Então o jugo É isso Então quando Jesus Fala sobre jugo Ele está dizendo assim ó Peguem O meu jugo Ou seja Vem pertinho de mim Eu vou abraçar vocês É o meu jugo Eu vou abraçar vocês E a partir de hoje Você vai andar Abraçado comigo Eu vou dizer Para onde você vai Eu vou direcionar você Eu vou ensinar você Porque eu sou manso E humilde de coração Tomem sob vocês O meu jugo Primeira coisa que eu vejo Aqui nesse texto É que não é O nosso jugo Percebe isso Não é eu que vou dizer Para Jesus Jesus vem aqui Que eu vou te abraçar E agora Eu vou levar o senhor Para onde eu quiser Jesus Olha eu quero ir para lá Vamos lá Comigo Jesus Não É o jugo de Jesus Se nós aceitarmos O jugo de Jesus É ele que vai direcionar Nossa vida É ele que vai nos guiar É ele que vai nos dar direção É ele que vai apontar O caminho É ele Quantos entendem isso? É o jugo dele Não é eu Não é Jesus Que precisa se encaixar Na minha vida Mas eu preciso me encaixar Na vida de Cristo Então ele fala Tomem sobre vocês O meu jugo Interessante que o jugo de Jesus É leve E é suave Só que para aceitar O jugo de Jesus Eu preciso abrir mão Do meu jugo Eu preciso me livrar De tudo que me atrapalha Eu preciso me desapegar De todo pecado De toda mágoa De toda falta de perdão De tudo que tem me atrapalhado Nesse tempo Para que Jesus possa vir Com o jugo dele E a partir de hoje Eu consigo andar Lado a lado Com Jesus Como diz aquela cançãozinha Da escola infantil Juntinho dele Pertinho dele Só quem é Antigão da igreja Que vai entender É Mas as pessoas que nasceram Na igreja Vão entender Então vamos lá Tomem o meu jugo E tem uma promessa aqui Que quando a gente Toma o jugo de Jesus A gente começa primeiro A aprender com ele Que é manso E humilde de coração Isso já Já me deixa Muito impressionado Porque aprender com Jesus Que é manso E humilde de coração Eu não vi Jesus Eu só leio sobre Jesus Percebo o Espírito Santo Mas eu fico imaginando Através das histórias bíblicas Como ele era manso Como ele era humilde E eu fico apaixonado Por Jesus Quando eu começo A ler os evangelhos E o jeito que Jesus Se comportava É maravilhoso Por exemplo Eu vou dar só um exemplo Em Lucas 9 Se não me engano Jesus está curando Algumas pessoas Está trabalhando Está ajudando todo mundo E os discípulos Estão fazendo o que? Ajudando? Não Os discípulos Representam eu e você Só para a gente saber E os discípulos Enquanto Jesus estava curando Trabalhando Discipulando Cuidando das pessoas Ao invés de ajudar Jesus Eles estavam discutindo E a discussão deles É o pior Gente Eles estavam discutindo Para saber Quem era o maior Entre eles É isso mesmo Os discípulos de Jesus É Pedro estava assim Eu sou o maior Eu sou o mais top João estava assim Ah cara Eu sou o mais íntimo Judas estava assim Deixa para lá Tomé estava assim Eu acredito em Jesus Tudo mentira É igual a gente É igual a gente A gente fala um monte de coisa Mas tem muita coisa Que é mentira Mas mesmo assim Ele nos chama Mesmo assim Ele nos dá uma nova chance Mesmo assim Ele pega o seu julgo E fala Cara aprende de mim Aprende comigo Eu sou manso e humilde E os discípulos Estavam ali Discutindo De repente A Bíblia fala Que Jesus Ficou revoltado Tem uma versão que fala Cara Jesus ficou revoltado Eu fico revoltado No trânsito Na fila Mas Jesus ficou revoltado Com os discípulos Claro que não foi Uma revolta de pecado Foi uma revolta Santa Foi algo assim Tá bom Vocês querem discutir Aprendam de mim Jesus pega E para tudo que ele estava fazendo Pega uma criança Coloca a criança Em cima de um negócio Você fala assim Tá vendo essa criança Vocês estão brigando Para ver quem é o mais top Quem é o maior aral Quem não tiver o coração Dessa criança Não vai herdar o reino dos céus Quem não tiver o coração Dessa criança Não tem o reino de Deus Mas Jesus pega E continua o que ele estava fazendo Creio eu A Bíblia não deixa clara Mas parece que parou a discussão E as vezes Eu me identifico com os discípulos As vezes a gente fica brigando Com os negocinhos Teve pessoa que já começou A pedir perdão Antes de começar a conexão Gente Ah eu quero pedir perdão Porque eu sou muito competitivo E não sei o que Acho que eu não vou participar Eu falei não Vai participar sim E vai abraçar o jugo de Jesus E aprender com ele Que é humilde E mãos de coração Quantos entendem isso? Jesus é Manso e humilde de coração E precisamos aprender com ele Como? Andando com ele Fazendo como Enoque Andando lado a lado Concordando com aquilo que ele fala Porque Como que eu ando com alguém? Concordando com o que aquela pessoa diz Então precisamos andar com Jesus Concordando E aprendendo com ele Que é manso E humilde de coração E depois esse texto Tem uma promessa Fala que se a gente Pegar o jugo de Jesus Andar com ele Aprender com ele Que é manso e humilde Concordar com ele Tem uma promessa aqui A gente vai encontrar descanso Para a nossa alma Eu não sei vocês Mas isso é algo muito importante Para a nossa geração Porque nunca antes Eu creio Eu arrisco dizer Que nunca antes Teve uma geração Com tanto problema emocional Concorda comigo? Cara A gente é uma geração Que a gente tem muito problema emocional É muita ansiedade É muita crise É muita síndrome É muita loucura Por quê? E isso é um sintoma Talvez da nossa criação O sintoma De a gente nunca ter Levado um não Os meus filhos Eles levam um não O tempo todo Eu gosto de frustrar eles bem Para saber já O que é um não O meu menorzinho Ele é tão acostumado Que às vezes fala Pai Deixa eu jogar No teu celular Ele fala Celular Eu falo assim Não Ele fala Tá Ele nem negocia Ele nem negocia Tá Não é não Acabou Tá resolvido Só que às vezes A gente cresceu Não sabendo receber o não Então quando a gente recebe o não É difícil agora E a nossa criação E a nossa vida E problemas com mágoa Com rejeição Com paternidade Com muita coisa Que a gente viveu Às vezes a gente está Debaixo de um monte De entulho A nossa criação Deixou marcas Tudo bem A gente mora no Brasil Eu sei É muito problema familiar Gente E isso traz uma marca No nosso futuro E às vezes Encontrar descanso Para a nossa alma É algo muito difícil Concorda comigo? É muito difícil Tem gente que eu sei Que passa por muita luta Aqui É tratamento com psicólogo É terapia Em cima de terapia E parece que Eu não consigo Não consegue vencer aquilo E Eu creio que o segredo Está aqui Está em aceitar O julgo de Jesus Andar com Ele Assim como Enoque andou Concordando com Ele Aprendendo com Ele Que é manso E humilde de coração Porque depois disso A gente vai conseguir Uma coisa Tem uma promessa Nesse texto A gente vai encontrar Descanso Para a nossa alma Sabe Toda Toda Sobrecarga Todo excesso De carga Que está sobre nós A gente vai conseguir Se livrar daquilo Eu não sei vocês Mas eu quero Descanso Para a minha alma Eu quero Descanso Para a minha alma E se você Também quer Eu vim aqui Essa noite Para te dizer Jesus Ele está te fazendo Um convite Aqui essa noite Anda comigo Anda comigo Filho Anda comigo Filha Vem andar Comigo Assim como Enoque andou Na sua geração Corrompida A gente está Vivendo num tempo Corrompido Numa geração Corrompida Tudo que é errado Eles estão querendo dizer Para a gente Que é certo Não gente O errado é errado Continua sendo errado Amém Que a gente Que a gente possa Encontrar descanso Para a nossa alma E quando a gente Anda com Deus A gente consegue Encontrar esse descanso E andar com Deus Não é vir no culto Andar com Deus Não é participar De uma religião Andar com Deus Não é ser membro Do Abba Pai Andar com Deus É aceitar o julgo dele É aprender com ele Que é manso Humilde Andar com ele É concordar Com tudo que A palavra dele Diz Andar com ele É aceitar o seu julgo E quando a gente Anda com Deus A gente começa A viver algumas coisas Primeira coisa Que a gente começa A viver A gente começa A ficar parecido Com ele Sabe por quê? Porque concorda comigo Que a gente começa A andar muito Com alguma pessoa A gente começa A pegar algumas Manias daquela pessoa Sim ou não? Sim Eu vou fazer Treze anos de casado E algumas coisinhas Eu peguei da Mayara E ela pegou Com umas coisinhas de mim Né? Algumas coisinhas Tipo assim Ela pegou mais coisa ruim Do que eu dela Né? Porque eu sou o pior Eu acho Quando a gente casou Ela não tomava nada De refri Ela era bem assim Só comida natural Ela cheia E eu Coca Zero Coca Cola E Hoje ela toma refri Gente E ela fala assim A culpa é tua Só um exemplo Bobo Mas a gente Começa A pegar Algumas manias A gente Começa A ficar Parecido Com aquela Pessoa Que a gente Anda Né? A gente Começa Contar A mesma Piada Palha Sem graça A gente Começa A rir Das mesmas Coisas A gente Começa A gente A ter Identificação É ou não É? É E quando a gente Anda com Jesus A gente Começa A aprender Com Ele A gente Começa Também A ter Algumas manias De Jesus Porque a gente Não está Andando Com uma religião A gente Não está Andando Com um pastor A gente Está andando Com Jesus E a gente Começa A ter Umas manias De Jesus Agora E isso Começa A mudar Tudo Na nossa vida E a gente Começa A andar Com Deus E quando A gente Anda Com Deus Tudo Começa A mudar Na nossa Vida A gente Começa A se tornar Parecido Com Ele Tem uma História Legal Vocês Sabe O Diego Boca Marido Da Kelly Líder Do Despertai Eu conheci Ele num projeto Missionário Que eu No orfanato Que eu Andrei A gente Morava lá Em BH Como voluntário E o Diego Ele participou De uma escola De missões E o período Prático Foi lá No projeto Que a gente Cuidava E eu Recebi O Diego E alguns Irmãos Na minha Casa E foi lá Que a gente Se conheceu E o Diego Na época Ele era Meio rapper Ele usava Uma calça Larga Um boné Era meio Tem aquela figurinha Dele Segura essa Fazendo assim Eu não vou fazer Porque senão Vai virar também E O Diego Na época Tinha uma mania Que tudo que tu falava Com ele Ele dizia assim Top Tu falava assim Diego Tá com fome Ele olhava assim Top Diego A comida Tá boa Top Diego Vamos lá e marcha Comigo Top Eu falava Tá Tu não sabe Para outra coisa Top E eu fiquei Três dias Ouvindo Top 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 Eu não aguentava mais Top 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 Na minha cabeça E ficamos E ficamos com ele E a gente ria E a gente ria Desse top O cara só fala Top Top A galera foi embora Na segunda-feira A Mayara me chamou Falou alguma coisa Eu falei o que? Top Daí a Mayara Olha que isso Tá igual o Diego Agora Resumindo a conversa Percebe que a gente Reproduz Aquilo que a gente Vê muito Se a gente Tá Do lado De alguém Que tá Fazendo Top O tempo Inteiro A gente Vai acabar Fazendo Top Uma hora Ou Outra Se a gente Anda Cangado Em Jesus Se a gente Anda Com Deus Uma hora Ou outra A gente Vai começar A fazer Aquilo que Ele faz Uma hora Ou outra A gente Vai começar A olhar Para as pessoas Como Ele Ama Como Ele Olha A gente Vai começar A amar As pessoas Como Ele Ama Uma hora Ou outra Aquilo que Está em Jesus Vai ser Transferido Para a gente De alguma Maneira E eu não Sei vocês Mas eu Fico muito Empolgado Com isso Então Que você Possa andar Com Jesus E se Jesus Fizer Top Você faça Top Outra Coisa Que eu percebo Que quando a gente Anda com Jesus O microfone Cai na nossa mão E quando eu falo De microfone Cair na mão Eu não estou falando Disso aqui não De pregar Eu não estou falando De nada disso Eu estou falando Que Deus vai te dar Oportunidade Para falar Sobre aquilo Que Ele fez Na sua vida Os meninos Na universidade É isso que está acontecendo O microfone Está caindo na mão O João falou Comigo essa semana Que ele foi Era a vez dele De trazer a palavra Lá Daí Ele chegou lá Tinha três Ele falou Beleza Pegou a bíblia Daqui a pouco Chegou mais um grupinho Com mais um monte Com mais outro Com mais outro Daqui a pouco Microfone Cai na mão Irmão Entende? Deus vai te dar Uma oportunidade Eu O ano passado Quando eu falo disso Eu lembro Daquela situação Rodou um vídeo De uma parte De um programa Do Masterchef É um programa De culinária E Eu achei muito lindo Porque Eles perguntam Você é quem? Você veio da onde? Daí perguntaram Para um participante Quem você é? Qual o seu nome? O que você faz? E do nada Aquele rapaz Falou assim Eu sou o fulano Eu sou teólogo Eu ajudo uma comunidade carente Começou a falar Em algumas palavras Ele falou do amor de Jesus As pessoas começaram a chorar Cara O Masterchef Virou culto Entende isso Deus vai te dar A oportunidade E o lugar Onde você estiver Vai virar culto Irmão Percebe isso Quando eu falo Deus vai te dar O microfone na mão É isso que eu estou falando Deus vai te dar Uma oportunidade Para falar do amor dele Isso é muito lindo O Rodolfo Quando veio aqui Ele contou uma história Ele surfa Eu achei muito lindo Que eles se reuniram Com uma galera Que surfa lá De Itajaí Entraram para um mar Ficar lá Depois das ondas E fizeram uma roda Uma roda ali Com os surfistas Começaram a falar Do nada O cara mais velho lá O cara que é mais sinistro Lá de surf O cara já tem uns 80 anos Lá e está lá surfando Falou assim Rodolfo Tu quer assim Com o cara lá de cima Mete uma ideia aí O que aconteceu ali no Rodolfo O microfone caiu na mão dele Cara Estava ali com os malucos Tudo É agora a hora Falou do amor de Jesus Vocês entendem isso Quando a gente começa A andar com Deus O microfone começa A cair na nossa mão Gente Deus começa A dar oportunidade Para a gente Para falar do amor de Cristo Eu lembro Quando eu estava No quartel De recruta 20 quilos Mais magro Era só orelha E um risco É Eu tinha um amigo meu É Deus cegou a Maiara É verdade Igual cegou Tu né Pega distraído Levou E eu estava lá No quartel Eu não sei porque Que eles me chamaram também Porque olha o meu tamanho Mas tudo bem Isso já é outra coisa Eu estava lá E eu tinha um amigo lá Que o meu amigo Ele era muito maconheiro É sério Ele era muito maconheiro mesmo E ele fumava muita maconha E depois ia para o quartel E chegava lá Chapadão Eu falava para ele Mano Tu não precisa disso cara Cara Jesus pode te sarar Jesus pode te preencher Cara Daí ele olhava para ele E falava assim Fabianos Se eu não meter um baseado Eu não consigo vir para esse lugar Cara Ele falou Não mas tudo bem Jesus vai te pegar Cara e tal E sempre Deus me dava Uma oportunidade De falar do amor de Cristo Depois que terminou O período obrigatório ali Eu casei Passou alguns anos Me acharam Me colocaram Num grupo da bateria Que até um encontro da bateria Do ano que eu servi Eu falei para a Maiara Vamos lá comigo Ela falou Vamos Daí fomos lá Chegando lá Quem eu encontrei Um amigo maconheiro Só que o amigo maconheiro Não era mais maconheiro Estava até bonito Casado Mostrou a filha dele Falou assim Fabiano Estou crente Estou crente Conheci Jesus Eu falei Tu é de qual igreja Não vai dizer que é do Bola de Neve Dele assim É Ah Mas o reg não saiu O reg não saiu E daí eu falei Eu abracei ele A gente se alegrou Junto ali E por que isso? Porque um dia Ele falou para mim Cara As tuas palavras Ficaram guardadas No meu coração Porque caiu o microfone Na minha mão Irmãos Entende isso Quando a gente anda com Deus A gente não é um evangélico A gente é alguém Que anda com Deus E quando a gente anda com Deus O microfone Cai na nossa mão Quantos entendem isso? Então Fica ligado Qualquer hora Quanto menos você esperar O microfone vai cair na mão Tu vai ficar diante da sala Diante de alguém E Deus vai te dar uma oportunidade De falar do amor dele Outra coisa que acontece Quando a gente anda com Deus Quando a gente anda com Deus Deus começa Transferir Os sonhos dele Para dentro de nós Deus começa a mudar A nossa prioridade Deus começa a mudar O nosso coração Deus começa a mudar A nossa visão Deus começa Mudar A nossa visão De ver o mundo A nossa cosmovisão Isso se chama cosmovisão A visão Cosmovisão é o jeito Que eu vejo o mundo Deus começa a mudar O jeito que eu vejo o mundo E Deus começa A nos dar Me dar A cosmovisão dele O jeito que ele Vê o mundo Entende isso Deus começa a mudar O nosso coração Deus começa a tirar Os nossos sonhos E colocar o sonho dele Eu lembro que Quando eu era gusão Eu tinha um sonho Para quem não sabe Eu era b-boy Dançarino de Dança de rua E o meu sonho Era ganhar Um campeonato lá Esse era o meu sonho Hoje eu olho para trás E pensei Deus Graças a Deus Que eu não Que eu não Vivi o meu sonho Deus me chamou Mini boy Tá bom Deixa para lá Deixa É Pode ser É uma alternativa É uma alternativa Então Quando eu me converti Deus começou a fazer o que? Ele começou a tirar Os meus sonhos E ele começou a colocar Os sonhos dele Dentro de mim Eu sempre falo isso Aqui no Imersão Que o nosso sonho É egoísta Porque o nosso sonho A gente pensa só em nós É ou não é gente? É um emprego melhor Para mim É mais dinheiro Para mim É um esposo Uma esposa Para mim Sabe? É tudo meu Meu Me dá Me dá Me dá Danoninho Mas quando a gente Começa a ter os sonhos De Deus O sonho de Deus Inclui o outro O próximo O perdido E quando a gente Começa a andar com Deus Deus vai tirando Os nossos sonhos E colocando o sonho Dele dentro de nós É isso que acontece E os sonhos de Deus Envolve o outro Continuando O texto de lá De Gênesis Não precisa abrir A gente falou de Enoque No versículo 24 Diz assim Enoque andou com Deus E já não foi encontrado Pois Deus O havia Arrebatado Mano Isso é muito louco Eu não vou nem explicar isso Porque eu não sei explicar Olha o que aconteceu Enoque andava com Deus E um dia Deus foi lá Pegou a mão assim Enoque Eu vou te catar para mim Vope Deus levou Enoque Para o céu Irmão Por quê? Não sei Não sei Mas Deus fez Sabe o que Deus Falou comigo? Tudo bem Ele não vai vir Com a mão dele E vai catar nós Para o céu Mas ele falou Que ele deseja Arrebatar o nosso coração Que ele deseja Tirar o nosso coração Das coisas dessa terra E colocar o nosso coração Na eternidade Ele deseja fazer isso Com o nosso interior Ele deseja Arrebatar o nosso coração Mudar a nossa prioridade Ele deseja fazer isso Só que isso é possível Se a gente anda com ele Porque vai chegar uma hora Que ele vai olhar para nós E falar assim Quer saber? Vou pegar o coração dele Para mim O teu coração A partir de hoje É meu Eu vou tomar O teu coração Para mim Talvez alguém Vai olhar para você E vai dizer assim E fulano Andava com Deus E de repente Ele não Pensava em mais nada Daqui O coração do fulano Foi para o céu Ele só fala da eternidade Ele só fala das coisas de Deus Ele só fala Meu Deus Ele virou aquele crente chato Entende isso Que a gente Possa ter o nosso coração Arrebatado por ele Em nome de Jesus Que a gente possa Responder sim Para o chamado dele Que a gente possa Esquecer tudo que é da terra E lembrar de tudo Que é do céu Que a gente não venha Esquecer da eternidade E que a gente não venha Esquecer que ele Voltará um dia Isso não é história Da avó História religiosa Evangélica Papo do pastor Jesus voltará Meus irmãos E a Bíblia diz Que será como Um relâmpago Do Oriente Ao Ocidente Será como um ladrão Ninguém sabe o dia Nem a hora Como diz uma música Do resgate Que eu me converti Ouvindo Para todos os efeitos Eu fico preparado Em paz Eu não sei Se é para os meus dias Ou para os meus filhos Mas para todos os efeitos Eu vivo preparado Em paz Que possamos viver Preparado Em paz Esperando a volta Do nosso amado Jesus E no versículo No capítulo 25 De Mateus Jesus fala sobre A volta dele E Jesus usa Uma história Que desde a minha conversão A primeira vez que eu lia Aquela história Eu fiquei apavorado Porque Jesus conta Uma história E ele usa Uma analogia Falando dos bodes E das ovelhas Ele fala assim Vai ter os bodes Que vão chegar Diante de mim Dizendo assim Jesus Eu preguei Eu cantei Eu era levita Eu levitava Eu evangelizava Eu cantava Eu pregava Eu era pastor Eu era líder Eu era apóstolo Eu era querubinho ungido Deus Eu era tudo isso E Jesus vai olhar Para essas pessoas E vai dizer assim Eu não te conheço Entende que Jesus Estava falando Das pessoas Que eram religiosas Gente Que vinham nos cultos E a primeira vez Que eu li esse texto Eu falei assim Com Jesus Jesus Não deixa Jesus Que eu seja Essa pessoa Não deixa Que eu seja Uma pessoa religiosa Mas que eu não seja Conhecido no céu Eu quero ser conhecido No céu Jesus Eu quero ser conhecido No céu E E depois Jesus Continua a história Dizendo assim Que vai vir as ovelhas E ele vai dizer assim Vocês Eu conheço E as ovelhas Vão dizer assim Mas como Jesus Que você me conhece E agora eu quero ler com vocês Não precisa abrir Mas no versículo 35 Jesus disse assim Pois eu tive fome E vocês me deram de comer Eu tive sede E vocês me deram de beber Eu fui estrangeiro E vocês me acolheram Eu necessitei de roupas E vocês me vestiram Estive enfermo E vocês me deram E vocês me deram Cuidaram de mim Estive preso E vocês foram me visitar Versículo 40 O rei responderá Digo a verdade O que vocês fizeram A alguns dos meus menores irmãos A mim A mim O fizeram Jesus disse assim Eu conheço vocês Porque tudo que vocês fizeram Para o menor Do pequeno O mais pequeno Vocês não fizeram para eles Vocês fizeram para mim E é por isso que eu conheço vocês Sabe Quando a gente anda com Deus A gente começa a andar Olhar como Jesus olha A gente começa a olhar Para o menor E a gente começa a entender Que tudo que a gente faz Para o menor A gente faz Para o próprio Cristo A gente começa a entender Que uma vida religiosa Não quer dizer nada Que o importante É ser conhecido no céu Quando a gente começa A andar com Deus Ele começa a arrebatar O nosso coração Ele começa a dar O microfone A nossa mão Quando a gente Caminha com Deus Ele começa a colocar Os sonhos dele Dentro do nosso coração Ele começa a mudar A nossa visão Essa noite Eu vim aqui Para te dizer Jesus está te chamando E não é para Para ser um evangélico Um religioso Jesus está te chamando Para andar com Ele Jesus está fazendo um convite Filho, filha Anda comigo Anda comigo, filho Filha, anda comigo Eu não sou uma religião Talvez você foi machucado Por um pastor Por uma igreja Por homens Deus não fez aquilo Essa noite O Senhor está te falando Filha, filho Anda comigo Eu estou te fazendo um convite Aprende de mim Eu sou manso Humilde de coração Eu tenho descanso Para a sua alma Anda comigo Andar com Jesus Não adianta a gente Se você quer dizer sim Se você quer dizer sim A esse convite Queria que você ficasse em pé Eu queria orar com você Ele tem descanso Para a sua alma Ele quer te oferecer o jugo dele Que é leve Que é suave Ele quer te ensinar Se você disser sim Ao convite Ao convite de Jesus Você vai viver coisas incríveis Nele Feche seus olhos Ah Espírito Santo Doce presença De Jesus Deus Nós queremos te falar Jesus Nós queremos ser como Enoque Essa noite aqui Nós queremos andar Com o Senhor Nós queremos mudar Nós queremos mudar Deus Nós queremos Deixar um legado Para a próxima geração Todos esses homens Que vieram antes De Enoque Deus Eles nasceram Cresceram Reproduziram E morreram Enoque nasceu Cresceu Reproduziu E viveu Eternamente Deus Nós queremos viver Nós queremos deixar Um legado Para as próximas gerações Deus Eu desejo Que os meus netos Se refiram a mim Dizendo Meu pai Andou com Deus O meu avô Andou com Deus O meu avô Deixou um legado Para a geração dele Ele marcou Meu coração Sabe A gente aqui Nós somos jovens E as vezes A gente não pensa Nas próximas gerações Mas que a gente Não perca a nossa vida Vivendo Os nossos sonhos Egoístas Mas que a gente Possa andar com Deus E deixar um legado Para as próximas gerações Quando a gente Lembra de homens E mulheres Como John Wesley Como João Calvino Como Martinho Lutero Pessoas que deixaram Um legado Na sua geração Homens e mulheres Que morreram Que perderam As suas cabeças Pelo Evangelho Para que hoje Eu e você Pudesse ter acesso Às escrituras Que a gente Que a gente possa honrar Primeiro a Jesus E segundo Esses homens Essas mulheres Que vieram antes De nós Que a gente Possa andar com Deus E Enoque Andou com Deus Aleluia Que alguém Possa olhar Para nós E dizer sim Que Que a Rayana Andou com Deus Que a Marinara Andou com Deus Que o Andrei Andou com Deus Que ela possa olhar Para você e dizer Você andou Com Deus Ah Jesus Nós queremos ser Como Enoque No meio De uma geração Corrompida Deus No meio De uma geração Onde os valores Estão totalmente Quebrados Deus Onde não tem mais Nenhum princípio Uma geração Caída Nós queremos Ser as respostas Para essa geração Deus Deus Permita-nos Permita-nos Viver Permita-nos Deus Que o Senhor Possa escrever A tua história Através de nós Escreve Deus A tua história Através de nós Escreve A tua história Através de nós Que possamos Ter coragem De dizer assim Deus Escreve a tua história Através de mim Que possamos Ter coragem De dizer assim Deus Eu quero andar Contigo Eu quero andar Com o Senhor Deus Eu quero abrir mão Dos meus sonhos Deus Arrebata o meu coração Para o céu Arrebata o meu coração Para a eternidade Deus O Evangelho Não é o Evangelho Terreno É o Evangelho Da eternidade Deus Se preciso for Muda o meu coração Deixa eu te falar uma coisa Talvez você Que está aqui Que está pensando assim Mas eu não consigo mudar Eu não consigo entregar Eu não consigo ser diferente Deixa eu te falar uma coisa Ninguém consegue É graça Que vem de Deus É favor Que vem de Deus Se você reconhece Que você não consegue Deixa eu te dar um conselho Diga assim Deus Eu não consigo Venha com a tua graça Através de mim Porque a graça Significa exatamente isso É um favor E merecido Deus pode vir com um favor Sobre você E pode mudar o seu coração Pode mudar a sua vida Deus muda A nossa história Hoje aqui Muda A nossa história Hoje aqui Deus A Bíblia conta Histórias Sobre homens e mulheres Que apenas um toque Seu Mudou tudo Deus libera Apenas um toque Porque apenas um toque Das tuas mãos Nós seremos diferentes Apenas um olhar Um relance do teu olhar A gente não vai ser Mais o mesmo Deus Apenas um sopro Da tua boca Senhor Aleluia Amado Jesus Espírito Santo Eu oro agora Para que o Senhor venha Deus Espírito Santo O Senhor está aqui Nesse lugar Espírito Santo A Bíblia fala Que em Gênesis A terra era Sem forma Vazia Mas o Espírito Santo Pairava Sobre a face Das terras Espírito Santo Eu oro Para aquele Que se sente vazio Essa noite aqui Eu sei Que o Espírito Santo Está pairando Sobre esse lugar Essa noite aqui Venha trazendo Forma Venha trazendo Vida Espírito Santo Através da tua Palavra Tudo se criou Eu quero te falar O que o seu Pai te disse Não te define O que te define É a voz do Pai Celestial Que o Pai Da eternidade Libere Palavras Sobre você Essa noite Aqui E que tudo Que Deus Fala Tudo que Deus Fala Cria Vida Através da Palavra de Deus Tudo se criou Que a Palavra Que Deus Tem Para o seu Coração Essa noite Torne Real Torne Vida Que Deus Venha com vida Em nome de Jesus Você que tem um chamado E foi frustrado Pelos homens Pela religião Eu quero te falar Deus não mentiu Para você Você Foi Deus Que te chamou Cara Foi Deus Que te chamou Foi Ele Que colocou Esse chamado Dentro do seu coração Ele não mentiu Para você Foi verdade Espírito Santo Comece a falar Com o seu pai Agora Comece a dizer Para ele Deus Eu quero andar Contigo Eu quero andar Contigo Eu quero ser Comenoc Deus No meio De uma geração Corrompida Eu quero ser A resposta Para essa geração Deus Me usa Deus No meio Dessa geração Se preciso For assim Como Isaías Toca nos meus lábios Toca no meu coração Me torne santo Como o Senhor É santo Em nome de Jesus Cumprindo Os teus Caminhos Mas te darei A minha Canção Sim Deus Doce palavras Doces palavras Te darei O Senhor É o nosso sustento Pai Aleluia Aleluia Me sustentas Em minha amor E isso me leva Mais perto De ti Eu oro Para que o Senhor Nos leve Para mais perto Do Senhor Essa noite Mais perto Dos teus Mais perto Dos teus Caminhos Deus Sim Nós oramos Nós oramos isso E ao redor De cada esquina Em cima De cada montanha Nós não procuramos Por coroas Deus Eu não procuro Sim Aleluia Ou pelas águas Nas fontes Desesperado Nós te buscamos Desesperado Eu te busco Penético Penético Acredito Que a visão Vai valer Vai valer a pena Te darei Me sustenta Me sustentas Em minha Dor Isso me leva Mais perto De ti Nos leve Para os teus Caminhos Mais perto Dos teus Caminhos E ao redor De cada esquina Em cima De cada Montanha Eu não procuro Por coroas Ou pelas águas Nas fontes Desesperado Eu te busco Penético Acredito Que a visão Da tua Paz É tudo Tudo Que eu preciso É tudo Que nós precisamos É a visão De quem o Senhor é E vai valer A pena Vai valer A pena Diga isso Para Ele Vai valer A pena Mesmo Sim Vai valer A pena Andar com o Senhor Nessa geração E vai valer A pena Sim Vai valer Vai valer A pena Vai valer A pena Mesmo Sinto Sim Eu sei Que vai E vai valer A pena Vai valer A pena E vai valer A pena Mesmo Sim Jesus Eu sei Que vai valer A pena E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena mesmo E quando aquele dia chegar Quando o grande dia chegar Sim, naquele dia Ele vai dizer, eu te conheço Eu te conheço Quando o grande dia Quando o grande dia chegar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar E Ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei que valeu Valeu a pena Valeu a pena cada renúncia Valeu a pena cada renúncia Valeu a pena cada entrega Valeu a pena Dizer não pra minha vontade Valeu a pena 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 me santificar Valeu a pena me santificar Valeu a pena Valeu a pena me guardar Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena abrir mão dos meus sonhos Valeu a pena cada renúncia Valeu a pena Valeu a pena Eu tenho certeza que quando a gente olhar para os olhos do amado Na nossa alma A gente vai dizer Valeu a pena Deus Valeu a pena Cara, deixa eu te falar uma coisa Não espera aquele grande dia A Bíblia fala que naquele grande dia Todo joelho se dobrará Toda língua confessará que Ele é Senhor Cara, se dobra hoje Se renda hoje Confesse hoje que Ele é teu Senhor E que a partir de hoje você sai desse lugar posicionado Decidido a andar com Deus Esperando aquele grande dia Que nós o veremos Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Será que você pode ver que as suas mãos dizer Quando aquele dia chegar Eu vou olhar nos olhos do meu amado E vou dizer Valeu a pena 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 Enunciar Valeu a pena Dizer sim pro teu chamado Valeu a pena Eu direi Valeu a pena 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 E viver aqui Andando contigo Vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena mesmo Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena mesmo Só as vozes dizendo Que vai valer a pena Fala isso Que vai valer a pena Deixa o pai te ouvir Deixa ele te ouvir essa noite aqui Andar contigo Jesus vai valer Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Sim Espírito Santo Vai valer a pena papai Sabe Olha aqui pra mim um pouquinho Eu tenho aprendido Com Deus nos últimos dias Que aquilo que a gente entrega Às vezes é doído Às vezes é difícil Às vezes é um sacrifício Mas quando a gente entrega de fato O que a gente recebe de Deus É muito maior, é muito melhor Que é aquilo que a gente entregou Deixa eu te falar outra coisa Sabia que Deus ouve Aquilo que você canta pra Ele Parece engraçado Mas essa canção já fez parte Alguns anos atrás De muita entrega que eu fiz Eu entregava e falava assim Vai valer a pena Eu não sabia eu que Deus estava me ouvindo Que Ele ia dizer assim Tu cantou que vai valer a pena Então vai me dando filho Vai me dando E graças a Deus Que Deus me deu coragem de entregar Porque o que eu recebi hoje É muito melhor Do que aquilo que eu entreguei Que você não tenha medo de entregar Eu quero te deixar Essa palavra de encorajamento aqui Que você não tenha medo De entregar Não o que eu estou te pedindo Não o que um pastor está te pedindo O que o Espírito Santo está te pedindo Você sabe o que o Espírito Santo está te pedindo Cada pessoa que está num processo Numa fase Você sabe o que o Espírito Santo está te pedindo Algumas pessoas é um negócio pequenininho Bobo Outras pessoas É um relacionamento É um curso É um sonho Mas que você tem coragem De entregar Em nome de Jesus Será que tem alguém aqui que pode dizer amém? Será que tem alguém que pode dizer amém? Será que tem alguém que pode dizer amém? Deus eu entrego Canta mais uma vez Vai Vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sabe Como eu já falei Todos os nomes ali Nasceram Cresceram Reproduziram E morreram E a nossa vida é mais ou menos assim A gente nasce A gente cresce A gente tem filhos E a gente morre Mas quando foi falado de Enoque Teve uma coisa diferente ali Enoque andou com Deus Que lá na frente Quando lembrarem de nós Os nossos netos Os bisnetos Talvez o dia que a gente partir dessa terra Que eles falem O meu avô Minha avó Nasceu Cresceu Teve filhos Mas ele andou com Deus Eu acho muito bonito Quando o Ed Fala da vozinha dele A vozinha do Ed Partiu há pouco tempo Quantos anos Ela tinha? 82 anos E Palavras do Ed A vozinha do Ed Foi uma heroína na fé Sustentou uma família inteira Em oração A vozinha do manto Né Ed Eu lembro que uma vez Eu li uma frase do Ed Que marcou muito Que o Ed falou assim Porque ela Ela tava com Alzheimer Era isso né Ela tava esquecendo Dos filhos Dos netos Às vezes Lembrava Às vezes não lembrava E o Ed Postou uma foto Com a vozinha E diz assim O meu maior medo Não é que ela esqueça de mim Mas é que eu esqueça Tudo que ela me ensinou Uau Ed Que tu nunca esqueça Ed Tudo que ela te ensinou Em nome de Jesus Que toda palavra Que todo legado Que ela deixou Você venha Também deixar Nas suas gerações Em nome de Jesus Deus tem algo Muito lindo Pros teus filhos Ed A tua geração E eu sei Que os teus filhos Ed Eles vão dizer A mesma coisa Meu medo É que eu esqueça De tudo que o meu pai Me disse Que a gente venha Ter esse coração Que a gente venha Ter esse coração De se preocupar Olha Eu quero que um dia Os meus filhos Olhem pra mim E digam assim Eu não quero esquecer De tudo que o meu pai Que a minha mãe Me disse Sobre Deus Eu quero andar com Deus Como meu pai andou Como a minha mãe andou Em nome de Jesus Que possamos andar com Deus Porque quando a gente Anda com Deus Tudo muda Não muda só na nossa vida Muda ao nosso redor Não muda só na nossa vida Ao nosso redor Muda nas gerações Muda no futuro Hoje nós somos marcados Hoje nós somos marcados Por coisas que pessoas Que andaram com Deus Fizeram no passado Que possamos ter coragem De andar com Deus Em nome de Jesus Aos 65 anos E Enoque gerou Matusalém Depois que gerou Matusalém E Enoque andou com Deus Por 300 anos E gerou filhos E filhas Eu oro pra que Você ande com Deus Caso tenha filhos E filhas Viva sua vida Mas andando com Deus Trabalhe Faça faculdade Cresça Ganhe dinheiro Mas andando com Deus Em nome de Jesus Queria que você guardasse Essa palavra no seu coração Amém Estende a mão pra mim Espírito Santo Que possamos ser conhecidos Deus Jesus Eu vou ser ousado Nessa oração Eu vou ser ousado Aqui agora Espírito Santo Mas Que a gente possa ser conhecido Como a geração Que andou com Deus Que a gente possa ser conhecido No futuro Como a geração Que andou com Deus A geração que viveu Coisas lindas no Senhor Em nome de Jesus Eu oro pra que você Ande com Deus Estende a mão pra mim agora E fala assim Deus Abençoe o Fabiano A Mayara As crianças E que eles Andem contigo Amém Receba a oração dos irmãos Aplauda o Senhor Vai em paz Deus te abençoe Não saia sem Liberar uma palavra Pra alguém Vai pra alguém Que você não conhece E fala assim Cara Que você ande com Deus Em nome de Jesus Vai valer a pena Vai valer a pena Amém Vai valer a pena É O que você ande com Deus Vai valer a pena Amém. 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 Amém.